Atenção, senhor marcador, atenção quadrilha, contando o tempo! 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 Opa! Dois cavalheiros pra frente! Opa! E agora, querido jurado de público presente, o perdão de cavalheiros! Opa! Levantou! Opa! 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 Levantou! 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 Opa! 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 Levantou! 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 E o Túnio, querido jurado aqui no mais fácil, mais sensacional, o Túnio. Mas logo em seguida vamos completar com partos contemporâneos. Fui! Eu quero, quero te amar, minha querida, lida, tudo nessa vida, faça o que você quiser. Em uma forma, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, eu vou falar, eu fiz, eu vou conquistar, é aquilo que está mais grande, é aquilo que você quer. Eu quero, quero te amar, minha querida, lida, tudo nessa vida, faça o que você quiser. E bora, reino! Eu vou colocar, botar na sua mão, se você quiser que não, não tem corpo de mulher, eu vou falar, eu vou dizer, eu vou confiar, é aquilo que está pensando, é aquilo que você quer. Eu quero, quero te amar, minha querida, lida, tudo nessa vida, é aquilo que está pensando, é aquilo que está pensando, é aquilo que está pensando. Fui! Vamos formar a grande roda! Eu quero ouvir minha reina! Vou dar na sua mão, se você quiser que não, não desculpe, mulher! Eu vou falar, eu vou dizer o que é, daquilo que está prestando, é aquilo que você quer! Deixa que ser mulher, não desculpe, mulher! Fui! Opa! E aqui, queridos jurados, na grande roda, iremos executar bastos contemporâneos, mas logo em seguida, na grande roda, vamos fazer uma formação coreográfica, o Espinho, o buquê de rosa e o Espinho! Uou! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Eu quero ouvir! Uou! Uou! Fulhinho! Para trás! Opa! Opa! Canta, minha reina Canta Eu quero ouvir Fui Opa Eu quero ouvir Fui E aqui queridos jurados e público presente Vamos começar nosso cromínio na roça Com chuva Opa Vamos dançar Opa Olha o topo Olha o avião Opa Olha o porrigueiro Opa Opa E aqui é a nossa dança da barriga 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 É trinta dias de feste, o povo querendo mais Mulher sem querer não presta, mas querendo mais Mulher querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher sem querer não presta, mas querendo é bom Mulher querendo é bom demais, mulher querendo é bom demais Mulher sem querer não presta, mas querendo mais Público perendente e querido jurado Essa aqui foi a apresentação da minha quadrilha junina Reino de São João Uma boa noite a todos e muito obrigado Quem gostou pode aplaudir